Vamos lá, meu povo, muito bem-vindos. Será que hoje conseguimos a fera de Henry em 98? Vamos ver, né? O começo não foi tão animador assim. Deixa eu botar esse 94 pro time. O draft atualmente tá maravilhoso, cheio de icon, cheio de cartinha boa. Vamos de Jota aqui. Já deixa o like e se inscreve no canal pra gente chegar a 3 milhões. Vai demorar, vai! Mas olha só isso aqui, gente. Temos o Icard, ele ganhou uma cartinha toda, senão tá ruim não, tá? Só que o David, se liga. Olha esse óclinhos, que cartinha doida, mano. A pose do cara comemorando ali. Cartinha muito boa, dedicação alta. E no ataque na defesa, 5 de perna ruim. Joga de ponta direita, ponta esquerda, tudo cotelado. E tem um chute de trivela legal. Então vamos botar ele no time. Começamos com 3 totes estourando, hein? E o Pelé na esquerda. O Henry eu não vou pegar porque eu quero 98 dele, mano. Imagina juntar Pelé 99 e Henry 98. Vai ficar uma coisa de maluco. Aqui a gente vai juntar o De Bruyne. E aí vamos botar agora aqui no outro lado. Quem será? Uh, Loris. Loris? Ele mesmo. Esse cara já fez uma historinha aqui no canal. Ele é brabo, tá? Ele é brabo marcando. A gente tá com meio campo bom. Tô gostando disso. Tô me animando. Tô ficando feliz. Marquinhos totes. Que beleza, gente. Agora, poderia vir um Rubem Dias totes também, né? Não foi o caso. Tudo bem. Vamos pegar o 77. Normalmente, né? Ia cair o draft. Não teve jeito. Chegou o momento. Agora vai ser o Hakimi. Deixa eu pegar o Hakimi. Na esquerda, vamos de Tel Cancelo, gente. Difícil, né? Olha, difícil aqui. Essa cartinha do Tel é boa, mas a do Cancelo também é muito boa. Eu vou pegar o Tel. É mais completo na defesa. E no gol... É, aqui a gente tá sofrendo. Deixa o Michael. Então, assim, a gente precisa melhorar aqui a zaga, o goleiro e um meio campo central melhor que esse cara aqui. O resto já tá da hora. 93 de classificação. Nossa, tá bem, bem legal. E o goleiro aqui, a gente vai com o seu De Rea. E a gente melhora o gol. Agora torcer pra vir um zagueiro bom aqui. Ai, lateral esquerdo, mano. Já estamos bem de lateral esquerdo, né? Deixa eu botar o Zinchenko. Zagueiro, Donnie. Chega de lateral, Donnie. Chega de lateral. Até o Arnold vai ser titular agora, ó. Tá, a gente tem que correr atrás de um zagueiro ainda, gente. Tem que aparecer um zagueiro bom pra gente. Senão a gente vai ficar com esse 77 no time, o que não é legal. Meio campo central. Se não vier nada de bom, a gente vai usar esse cara aqui mesmo no meio campo central, né? Mas eu queria um cara mais, tá ligado? Mais presença ali. Ponto esquerda. Nossa, que foi bom. Temos o Puskas, temos o Eusébio. Cara, eu vou de Eusébio, hein? Eu vou de Eusébiozinho. Donnie, um zagueiro perdido pra gente. Nossa, mais um atacante aqui. Tá bom. Tá bom de atacante. Agora a gente precisa focar em um zagueiro perdido, cara. Mais um lateral direito, gente. Vou ter que encaixar o lateral direito na zaga. Não tem jeito. Zagueiro, 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 por favor. Chega de goleiro, chega de lateral. Vamos, precisamos de zagueiro, gente. Um zagueirinho. Esse draft tá muito bom pra ser desperdiçado. 81. Cara, veio um zagueiro ruim. Deu ruim. Não vai vir zagueiro bom. Não vai vir zagueiro bom. Cara, que azar, gente. Não veio zagueiro bom, mano. Precisava só de um zagueiro. Caramba, velho. Não veio um zagueirinho bom, mano. Que tristeza. Vamos ver o treinador, então, gente. Vou pegar o Moreno. Nos ajudou aqui um pontinho de trozamento. E esse é o nosso time. O time tá bom, cara. Tem o Pelé, o Loris, Marquinhos. Tem o Jota, tem o David, tem o Eusébio. E a gente vai jogar com aquele zagueiro daquela forma ali, tá? Se eu ver que não tá legal, a gente vai improvisar algum jogador na posição dele. Ele tava com um time bom, né? Precisava de um King desse que já tava bom pra mim, mano. Vamos ver. Boa jogada. Pelé, David. Ai. Voltou aqui quase, mano. Escanteio. Vamos ver se o David cabeceia bem aqui, ó. Marquinhos dominou. Que isso, Marquinhos. É. O que o cara fez, mano? Deve deixar a bola sair. Boa bola. Loris. Ah. A gente tá chegando bem. Ó o Loris, mano. Tomando conta no meio campo. E... Nossa. Ele cortou bonito. Eu devia ter chutado, mano. Eu devia ter chutado. Boa bola, David. Boa, David. Boa. Jonathan David. 1x0. Pelé. Ó o Pelézinho. Defesaça. Jonathan David. Trippier. Boa bola. A bola roda. Roda de bem-pé com qualidade. Boa jogada do Jota. Loris. Loris. De fora d'área. Defesaça. Ó o David de novo. Que isso, mano. Pelé. Que... O doleiro dele cata tudo, mano. Olha. De fora d'área pra fora. Bola perigosa. Gol. O zagueiro aí, ó. Tá vendo? Fala dele agora. Contra-ataque. Olha só. Ó o Jota. Nossa. O goleiro cata muito, mano. David. Ai, não deu pra Loris. Faltando o Pelé, hein. Posse de bola. Então o árbitro é falta. Pelé de fora d'área. Agora entrou, mano. Vai entender. Agora o goleiro aceitou. Pelézinho. Ó, quando você tirar a carta do Pelé, chuta com ele de fora d'área. Colocado, tá? Segurando o botão lá de cima pra ele bater colocado. É muito apelão o Pelé nesse chute. Jota. Boa jogada. Debrugui ele. Perdeu. Loris. Ai, o goleiro voltou rápido. Pelé escapou bem. Jogadaça do Pelé no Tel. Pelé. Ele prende a bola no ataque. Ai, não deu agora. Ó o David. Tá na linha de fundo. Cruzou. Tira daí. Ah, não. Pô, falha total do Tel ali, hein. Vai, David. Vai. Ligou bem. Vai. Na trave. Nossa. O gol mais perdido da história, mano. O que que foi isso? Agora vamos tomar. Nossa. Se a gente tomar um empate nesse jogo, eu vou ficar muito, muito, muito pistola. Porque a gente cansou de perder gol. Tá com uma cara que a gente vai tomar um gol. Tá com uma cara que a gente vai tomar um gol. Boa. Vai, ganha, ganha, ganha. Opa. Oxi. O que que aconteceu aqui, mano? Vai, Jota. Isso. Pra fechar o caixão. Um lance todo estranho, né. Tinha sido falta, o juiz não deu. Aí o Varane dele deu um bagão pra cima. E o Jota fez o gol. O Loris destruindo tudo, mano. Tornando o Boletão, inclusive. Jogadaça do Loris agora. Faz o gol, David. Isso. Isso. Finalmente. Os gols começaram a sair. Rapaz, chegou a tremer tudo, ó. Tá maluco. É. E o nosso adversário correu. Quero dar uma olhadinha aqui nas finalizações. Porque a gente deu uma amassada forte nele, mano. 21 contra 5. Apesar da aposta de bola ter sido bem disputada, né. O goleiro dele catou muito. Deixa eu ver até a nota do goleiro dele que eu fiquei curioso. Só 6.6. O maluco salvou tudo, mano. Cara, de 11 finalizações certas, ele teve 7 defesas. Ou seja, olha ali o gráficozinho no gol, mano. Ele pegou muita bola, tá. Aquelas mãozinhas dele verde ali no gol, ó. Tudo que ele poderia ter sido gol. Poderia ter sido um placar realmente mais elástico. Mas é isso. Juntamos Pelé e o nosso amigo Lohris de meio campo. E destruímos o nosso adversário. Tamo junto e até mais.